E aí, bem-vindo para mais um vídeo aula de tirar dúvida. Nesse vídeo vamos responder uma dúvida sobre como desenvolver um filtro com opções de marcação. Nós recebemos uma dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui na dúvida ou na dificuldade. Eu preciso de um sistema de filtros onde trabalho com botões de opção e o filtro vai se afinando. Conforme vou selecionando as várias opções, por ano, em seguida mês a mês, em seguida dentro do ano e do mês selecionado. Escolher uma atividade, dentro da atividade escolher quanto ao gênero, masculino, feminino, etc. Em seguida escolher quanto a uma determinada faixa etária e assim por diante. Então nós estudamos um pouco o assunto e desenvolvemos aqui um filtro com três colunas de opções, utilizando coluna mês, conta e subconta. Um modelo basicamente igual ou parecido ao que ele deseja desenvolver. Então com esse exemplo aqui ele vai conseguir evoluir no filtro que ele deseja fazer. Vamos aqui para o Visual Basic. Ele colocou lá na dúvida, com botões de opções, mas eu acredito que seja melhor trabalhar com o Shakebox. Então aqui eu tenho, por exemplo, desejo ver o que é agosto, março e junho. Desejo carregar os três meses. Agora eu quero ver o que for conta dois dentro desses três meses. Percebo que só tem em agosto. Agora eu vou tirar e vamos ver aqui conta três. Então eu carreguei só o que tem conta três. Quero carregar o que tem conta dois e conta três. Agora, dentro desses três meses, quero ver o que tem de lazer três, que é a subconta e de transporte cinco. Então percebo que trouxe aqui somente os dados referente a esse critério. Se eu voltar aqui nos meses, ele me carrega novamente os meses. Então eu tenho que vir aqui e marcar novamente. Vamos tirar aqui. Tirei todos. marcar aqui um mês. Então lazer três tem em agosto, março, lagosto, só em agosto. Então eu tenho aqui basicamente filtro por mês, conta e subconta, onde eu vou afinando o filtro, marcando aqui as opções. Então como que foi feito isso? esse botão carregar aqui podemos tirar. Ele não vai ser útil. Nós precisamos fazer o filtro em três camadas. Ele não vai funcionar se nós fazer em uma única parte. aqui. Então eu vou clicar aqui sobre o meu UserForm. E aqui primeiro eu vou fazer aqui. Vocês vão escrever aqui o seguinte. Sub, filtro, underline, mês. Esse aqui vai ser o primeiro, filtro por mês. Eu já tenho aqui. Então depois que vocês fazerem isso daqui, eu vou começar a escrever código. Então deixa eu baixar aqui onde eu fiz o subfiltro mês. O mês conta. Então aqui. Então vamos escrever os códigos aqui. Nós só vem dentro do outro procedimento aqui. O que eu escrevi lá embaixo. Filtro mês. Então o primeiro sistema de tratamento de erro. Error. 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 Error vai ser igual. Ems. Digibox. Abre aspas. Error. Filtro. Então exclamação. Fecho aspas. Vírgula. Vbcritical. Vírgula. Abre aspas. Vamos botar aqui que é uma mensagem de erro. Ok. Feito isso. Vamos definir uma variável. Linha. Eu vou escrever aqui todos os códigos do filtro que é melhor para vocês entenderem. E outra variável. Linha. List. As. Inter. Feito isso. Vamos escrever aqui. DIN. Valor. Underline. Célula. As. String. Do tipo texto. E outra variável para nós definir os critérios que nós vamos pegar no nosso filtro. Então aqui. DIN. DIN. Critério. 1. Vírgula. Critério. 2. Vírgula. E. Critério. 3. Isso daqui vai ser para nós. As. String. Para nós jogar. O critério para dentro do nosso filtro. E aqui vamos dizer que. Vamos copiar aqui linha list. list. Vai iniciar. Vai ser igual a zero. Ou seja. Inicia na linha zero. Da listbox. E linha. Vai ser a linha da planilha. No meu caso que eu vou trabalhar com a linha. A planilha 1. Que é a planilha registro. A partir da linha 5. Então vai ser igual a 5. aqui. Ok. Vou tirar esses aqui. Esses códigos aqui. Isso aqui também podemos tirar. aqui nós temos que botar. Ah tá certo. Agora. Nós vamos trabalhar com condições. Para nós conseguir pegar essas opções aqui do. Do checkbox. Lembrando que eu estou trabalhando aqui pessoal com o checkbox. Não com o botão de opção. Porque o botão de opção tu consegue marcar essa opção. Eu teria que colocar um frame para cada. O option button para nós conseguir trabalhar com o botão de opção. Então eu acredito que o mais viável seria o checkbox. Que é essa opçãozinha aqui. Caixa de seleção. Traz ali. Que vocês tem a checkbox no formulário. Ok. Vamos voltar lá para o nosso subfiltro. Filtro mesmo. Estamos aqui. Feito isto. Vamos começar a colocar condições aqui. Então nós temos que transformar a checkbox marcada em algo, ponto vale, que o computador entende. Então se for, se a checkbox não estiver marcada, o nosso critério 1 vai ser igual, abre aspas, a agosto. Lembra que na primeira eu tenho agosto marcado. Se não, se não ele vai, vamos colocar que tem que ter um critério, senão não vai funcionar. Eu vou colocar aqui falso. Se é um critério que eu não, um critério de pesquisa que eu não vou ter. Ok. Vamos tirar isto aqui. Agora, então vamos ver aqui o que eu tenho. Tenho agosto, março e junho. Então vou colocar aqui uma definição para cada, para cada mesa. Então aqui é checkbox 1, checkbox 1, 2 e 3. Vamos voltar lá. Então aqui para nós fazer dos demais vai ser muito fácil. Só copiamos esta condição, colamos. Então aqui é checkbox 2. Então se a checkbox 2 estiver marcada, vai pegar e vai botar no critério 2, março. E aqui critério 2, se não estiver marcado, vai ser falso. E aqui checkbox 3, aqui se estiver marcado, o critério 3 vai ser junho. Isto aqui já está definido. Então se a checkbox estiver marcada, estes critérios aqui que nós definimos, que vão ir para dentro do nosso filtro, vão receber as variáveis do mês. Não, eles vão ficar com o parâmetro falso. Porque precisa ter alguma informação. Porque se tiver o critério vazio aqui, ele for falso aqui e não tiver nada definindo o que é para ser feito quando for falso, ele vai carregar todos os dados que não for igual. Então aqui tem checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Agora já definimos que quando eu marcar checkbox 3, a variável 3 vai receber o mês junho. Então agora nós vamos começar definitivamente a trabalhar com o filtro. Já passei aqui, onde é que está o nosso procedimento? Então aqui podemos tirar isso aqui. Então é agora que nós estávamos escrevendo. Vamos escrever aqui, listbox1.clear. Vou limpei a listbox. Eu vou trabalhar a listbox1, lembrando que é o meu objeto VBA, eu vou carregar os dados. Vou trabalhar com a plan1, que é a plan registro. Então plan1.select. E aqui vou dizer que, which, plan1, o que eu vou fazer com a plan1? E aqui, while.cells, abre parênteses, linha, que a partir da linha 5 nós definimos, ou seja, na coluna 2, a partir da linha 5 da coluna 2, fecho parênteses, ponto vale, for diferente de vazio. Ou seja, eu faço até que a coluna 2, a partir da linha 5, for diferente de vazio. Agora vou dizer aqui que o valor, underline, célula, vai ser igual a .cells, nossa variável linha, que é a partir da linha 5 da planilha. Eu vou começar pelo mês, eu botei coluna 4, eu comecei 1, 2, 3, 4. Na coluna 4 vai estar o critério dos meses. Fecho parênteses, ponto vale. E aqui eu vou botar if, o case, abre parênteses, left, abre parênteses, o valor, opa, não é calor, é valor, underline, célula, vírgula, len, e aqui, abre parênteses, nós vamos botar o primeiro critério, que é o critério 1, que vai vir para dentro do nosso filtro. Fecho os três parênteses, igual, o case, o case, abre parênteses, novamente, critério 1, e fecho o parênteses. Agora, para eu fazer os demais, vou botar aqui, then, nós só vamos copiar isso aqui, para pegar os outros três meses. Eu vou ter que fazer isso aqui, um critério para cada, se eu fosse colocar os 12 meses, teria que ter 12 critérios aqui. Então, aqui, se for igual a agosto, ou março, que aqui vai ser o critério 2, or, ou junho, que é o critério 3, se for igual a agosto, março, ou junho, ele vai carregar. Então, se uma dessas condições for atendida, vai ser carregado lá para a listbox. Vou tirar aqui, esse aqui podemos tirar. Essa próxima linha de código, aqui, apenas para definir a largura das colunas, ponto, column, widgets, igual, abre aspas, vamos botar aqui a primeira coluna com 40, segunda, 55, terceira, 70, próxima, próxima, 3,55, outra, 100, outra, 100. Isso aqui é só para definir a largura das colunas. Agora, o que é para fazer com a listbox1? Então, it, listbox1, ponto, additem, ponto, list, abre parênteses, nossa variável linha list, que agora vai vir linha, list, vírgula, coluna 0 da planilha, ou seja, linha 0, coluna 0, igual, vai vir de plan1, ponto, cells, abre parênteses, nossa variável linha, vírgula, vai começar a carregar a partir da coluna 2. aqui eu começo a carregar a partir da coluna B, que é A2. Agora, copio essa linha aqui, colo, aqui vai ser coluna 1, aqui vai para 3, aqui é A2, agora, e aqui 4, 3 e aqui 5, aqui 4, e assim para todas as colunas da minha listbox, 6, colunas, aqui colunas, 5, aqui 7, e ainda temos aqui o 8, 6, 8, e end which, então esses são os códigos para carregar a listbox, feito isto, depois do end which, vamos colocar nossa variável aqui, linha, list, vai ser igual, linha, list, mais 1, ou seja, ele vai acrescentando, e aqui eu finalizo as condições if, end if, e a nossa variável linha, isso é igual, linha, mais 1, ou seja, a cada linha da planilha vai percorrendo, vai para a próxima, e aqui o end, para finalizar o while, que nós abrimos lá em cima, então aqui, já viemos até aqui, e, por fim, aqui para nós finalizar com o end which, que foi o primeiro it, que nós abrimos lá na parte superior, feito isto, aqui nós tínhamos esquecido de colocar aqui o exit, sub, e aqui podemos, tirar esse aqui que nós já escrevemos, e assim nós concluímos o filtro por mês, vamos botar aqui, que o erro foi no filtro, ok, então por meses já tem que estar funcionando, já com relação a esses 3 meses, se eu desejar fazer por 12 meses, vou ter que criar 12, opções lá para marcar, e 12 critérios aqui com as condições if, para definir para esses critérios, o que representa cada marcação lá na checkbox, porque eu não consigo pegar o valor da checkbox só pela marcação, eu preciso transformar ele numa string, então eu voltei aqui, duplo clique sobre a checkbox, vou só escrever aqui, cal, filtro, filtro mesmo, nós temos dois filtros mesmo aqui agora, ah, deixa eu voltar aqui, tem um aqui que nós deixamos, vou só escrever para vocês verem aqui, vou tirar ele aqui, que ele vai sumir, cal, filtro, agora ficou só um mês, agora sim, acho que é este, cal, filtro mesmo, então eu vou colocar esse, chamar esse filtro dentro dos meses, que eu vou estar trabalhando, filtrando, desculpa, então esse daqui vai considerar, as 3 opções aqui, os meses do ano marcado, os meses que eu marcar vai aparecer, se eu marcar agosto, carrega de agosto, eu vou marcar março, carrega março e agosto, se eu desejar ver mais o que tem em junho, carrega, então agosto, março e junho, todos os dados que tiveram na minha planilha, referentes a estes 3 meses, agora vamos fazer, mais uma camada do filtro, para a conta, e depois para a subconta, então agora, como que nós vamos fazer, vamos escrever aqui, outro procedimento, sub, sub, filtro, underline, conta, e dentro desse espaço aqui, vocês vão escrever, o código, então vocês vão fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vamos voltar aqui, no nosso filtro mês, eu já tenho esse filtro conta, mas nós vamos mês conta, aquilo que nós fizemos o mês, e vamos copiar, para facilitar para vocês, não perder muito tempo, escrevendo tudo novamente, copia até, final do sistema, do sistema de amendeiro, vem aqui, cola, agora nós temos que acrescentar aqui, nós vamos trabalhar com mais dois critérios, então aqui eu estou dentro, daquele procedimento, filtro conta, que nós desenvolvemos, nós escrevemos, aqui eu vou criar o critério, quatro vírgula, e o critério, cinco, e aqui eu vou copiar, essa condição, if aqui, vou colar, então seguindo, na sequência aqui, é shakebox quatro e cinco, que são responsáveis pelas contas, que é esse novo critério, que nós vamos adicionar, nessa camada de filtro, então aqui eu já copiei, então aqui vai ser shakebox quatro, aqui vai ser critério quatro, e aqui critério quatro, só que a shakebox quatro, é referente a conta dois, eu vou ter que colocar aqui para cada conta, uma condição if, então aqui, se a shakebox quatro estiver marcada, a variável tem que assumir, o valor de conta dois, e aqui, vamos copiar mais um, para, critério cinco, que é outra conta, que vai estar na shakebox cinco, então critério cinco, vai ser, conta, três, e aqui também, se não tiver marcado, eu assumo, o parâmetro de falso, agora, nós vamos copiar, essas duas linhas aqui, então, C, control V, e aqui, nós vamos pesquisar, agora, na coluna sete, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, onde vai estar a conta, então aqui, eu vou mudar para sete, e aqui, eu vou mudar para critério quatro, que é a primeira conta, que é a conta três, e aqui, vai ser o critério cinco, se for igual a conta três, ou conta dois, ou conta três, vai carregar, esse aqui, eu posso tirar, porque eu vou trabalhar aqui, só com, duas verificação, se for, referente a essas contas, lembrando, que sempre precisa colocar aqui, se o else, se não, tiver marcado, assumiu o parâmetro de falso, por isso, se você deixar, sem colocar esse else aqui, o que é para assumir, se não for verdadeiro, a marcação da checkbox, vai carregar todos os dados, e aqui, vamos colocar, end if, ok, agora, vamos botar aqui, vamos lá chamar o filtro conta, então aqui, eu botei minhas contas, lembra, filtro, é o filtro minhas contas, mas nós botamos só conta, então só vamos chamar ele, vamos colar, então vai ser, dentro da conta 2, e conta 3, vamos ver se vai estar ok, vamos lá, vamos lá, marquei agosto, mas quero ver, o que tem de, conta 2, opa, erramos alguma coisa, não pegou, deixa eu marcar aqui, junho, é, não está funcionando, vamos ver, o que que deu de errado, e o critério não entendeu, coluna 7, critério 4, valor célula, 7, critério 4, nós marcamos checkbox 4, conta 2, conta 3, deixa eu só ver aqui em cima, se eu marquei certinho, os critérios, aqui ó, conta 2 e conta 3, tem que ser igual, está lá na minha planilha, eu tinha que ser esse detalhe, não pode ser separado, senão não vai achar nada mesmo, eu separei lá por número, separei o número da inscrita, então aqui é só juntar, tem que ser, cuidar o critério de vocês, aí se for, tem que ser igual, está registrado na planilha, senão não vai encontrar mesmo, então vamos lá, agosto, o que for, conta 3, opa, agora funcionou, conta 2, então o que for agosto, se tiver conta 2 e conta 3, está carregado, agora se eu desejar carregar março, tem que vir aqui e marcar novamente, agosto e março, conta 2 e conta 3, março não tem nada, agora vamos botar mais junho, só que tem que vir aqui e marcar novamente, então só, agosto tem conta 2 e conta 3, agora vamos colocar, mais transporte 5 e lazer 3, que seriam subcontas, nós vamos trabalhar para fazer agora esta parte, eu vou vir aqui, sabendo que é um filtro bem trabalhoso, precisa analisar a viabilidade dele, tem como fazer, mas é muito demorado, tem que escrever muito código, deixa eu retirar este aqui, nós fizemos conta mesmo, este aqui eu não preciso mais, que nós já fizemos, lá embaixo, agora nós vamos, pegar o nosso filtro, o último que nós fizemos, vamos copiar, filtro contra, contra o C, contra o V, e vamos botar agora aqui, sub, filtro, underline, subconta, ou seja, ele vai pegar os 3 critérios, agora nós vamos para subconta, colei, então vou criar aqui agora, mais 2 critérios, então aqui, critério 6, vírgula, critério 7, opa, aqui não precisava ter dado, e vou copiar aqui, que aqui vai ser a shakebox 6, vai ser o critério 6, e o critério 6, vai ser transporte 5, aqui ó, a shakebox 6, transporte 5, então quando eu marcar a shakebox 6, ele tem que assumir, o parâmetro de transporte 5, na pesquisa, transporte 5, e, para a shakebox 7, opa, não era para ter feito isso, na shakebox 7, nós vamos assumir, o parâmetro 7, critério 7, o parâmetro 4 é 7, 7, e vamos pegar aqui, quando a shakebox 7 estiver marcado, nosso critério 7 é lazer 3, vamos ver lá na planilha, como que está escrito, se está tudo junto, não, está separado, então tem que deixar separado, no número, número da escrita, assim, lazer 3, agora, vamos simplesmente copiar, essas duas linhas aqui, C, control, V, aqui a subconta, vai estar na coluna 8, minha planilha, então aqui, coluna 8, e aqui vai ser o critério 6, e aqui, vai ser o critério 7, ou seja, se alguma dessas subconta, estiver marcada, carrega, e aqui coloco mais um, end if, ok, está concluído o nosso filtro, só testar, só chamar, nós temos que chamar lá na shakebox ainda, e aqui nós botamos o nome de filtro subconta, então eu vou vir aqui, cal, filtro, subconta, aqui, eu vou pegar ele, e vou levar aqui para, esta shakebox também, vamos ver se vai funcionar, então vamos salvar, vamos lá, então peguei agosto, peguei aqui os três meses, o que for conta 2, o que for conta 3, então só tem agosto, tem conta 2, conta 3, e o que tem transporte 5, ou seja, agosto não tinha nada, mas tinha ali, o que eu errei, deixa eu ver agosto, conta 2 e conta 3, vamos ver o que que tinha, conta 2, conta 3, então agosto, tem transporte 5, então tem que ficar, tá, e lazer 3, já está aqui, eu tenho que sempre começar aqui, marcando, agosto, quero só que tenha agosto, então conta 2, e conta 3, então aqui, apareceu, conta 2, conta 3, somente o que for transporte 5, opa, transporte 5 não pegou, por quê? Então agosto, transporte 5, tem que ter, eu devo ter escrito errado, então vamos ver lá, se eu escrevi alguma coisa errada, lá no critério, vou dar a paradinha do vídeo, até eu descobrir a falha, e já retorno, voltando aqui pessoal, só escrevi novamente aqui, transporte 5, deve ter escrito alguma letrinha, ou algum espaço, que eu não devia, e o filtro funcionou, vamos lá, demonstrar, eu marquei aqui, quero ver, referente a esses 3 meses, o que for contar 2, e o que for contar 3, somente o que for transporte 5, não está funcionando, vou incluir lazer 3, se eu tirar, fica somente a opção, está demonstrado, e como fazer um filtro, com opções de marcação, lembrando que, aqui para funcionar, essas últimas opções, tem que ter marcado aqui, alguma conta, essas opções anteriores, tem que estar marcadas, aí eu consigo fazer esse filtro, então é uma das opções, é bem trabalhoso, de fazer um filtro desse tipo, que precisa ir devolvendo, uma camada, para cada, coluna de critério, que você for utilizá-la na planilha, mas é possível, eu particularmente, acho bem trabalhoso, fazer isso, mas foi, a única forma, que eu consegui pensar, aqui por enquanto, de se atender, mais ou menos, aqui essa necessidade, que ele ressalta, aqui, nessa, nessa dúvida, fazendo com opções de marcação, bom, se alguém desejar receber a planilha, se inscreve no canal, deixe o e-mail, de vocês abaixo do vídeo, nos comentários, que assim que possível, a gente envia a planilha, para vocês estarem analisando os códigos, e adequando ela, ao projeto de vocês, adequando os códigos, mais uma dúvida, e respondida, espero que tenha auxiliado, pelo menos em parte, na resolução, dessa dificuldade, isso aí galera, e até a próxima videoaulação.